Música Pamela é uma jovem que acaba de ingressar na faculdade e está prestes a completar 18 anos. No aniversário a menina planeja uma viagem, mas sem sucesso nas tentativas de pedir a permissão dos pais, ela segue em frente com os planos. A falta de comunicação gera um conflito, que só é percebido pelos pais no final da história. Eu estudo turismo. Lá eu ganho a intenção dos meus colegas. Todos querem saber das minhas viagens. Erro de comunicação é uma das seis obras exibidas na segunda amostra integrada de produções audiovisuais. Aline, formada em jornalismo este ano, veio à instituição prestigiar o lançamento do filme produzido por ela na disciplina de Cinema 2. Quando a gente produziu foi uma super diversão, assim, a gente fez interno lá na minha casa, teve algumas externas, assim, e foi maravilhoso, sabe, uma interação com o grupo, deu tudo certo. Claro que alguma coisa, assim, a gente tinha de dificuldade, porque não é bem assim. Depois que a gente começa, né, se investe, assim, na ação, percebe que é bem complicadinho. A MIPA reúne trabalhos de alunos do curso de publicidade, propaganda e jornalismo, para compartilhar com o público que está sendo produzido dentro da academia. Acho que é uma ideia diferenciada, né, poder estar trabalhando um pouco com essa parte de atores, né, poder estar contracenando também, eu participei como figurante no nosso curta dia 11, né, que está pronto, agora vai para a edição. Acho que é interessante a ideia de poder colaborar também, entrar nesse mercado que é um pouco diferenciado em relação ao jornalismo, mas que a gente pode, com certeza, aprender alguma coisa para ter um diferencial quando está no mercado de trabalho, é um conhecimento a mais que a gente está exercendo, né. A ideia primeira é de que os alunos possam mostrar suas produções que eles fazem nas disciplinas e para que complete esse ciclo de produção, né, porque não adianta a gente produzir um filme e não mostrar, não exibir. Esse ciclo só se completa quando ele vai até o público, porque senão ele não tem sentido desistir. Mostrar que, assim, que sim, a gente pode fazer projetos também, roteiros, enfim, argumentos nas disciplinas, e depois, por que não, levar para projetos fora da universidade, né, tem muitos editais abertos aí e pode ser uma via de trabalho, né, de mercado de trabalho para muita gente. Além da apresentação de curtas-metragens e videoclipes, os alunos puderam acompanhar um bate-papo com o coordenador da TV Ovo, Paulo Tavares, sobre projetos audiovisuais na academia. Obrigado. 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 Obrigado.